Abertura Jesus Estou aqui Sou um dos dez Fui abençoado Pelo teu poder Jesus Eu voltei Vim agradecer O milagre Que eu recebi De ti Desde o dia em que por ele Eu fui tocado Curou minhas feridas Sarou meu passado Que tanto insistia Em me adormentar Entrou em minha casa e para mim Fez tudo novo Me trouxe alegria e me deu renovo Por isso eu te peço Jesus Não vá embora Cante comigo Não vá embora Fica comigo Se quiseres Para te servir Oh meu Senhor Cante comigo Jesus Estou aqui Sou um dos dez Eu fui abençoado Pelo teu poder Jesus Eu voltei Eu voltei Eu voltei Vim agradecer O milagre que eu recebi De ti Quero ouvir você cantando E este dia em que por ele Eu fui tocado E este dia em que eu fui tocado Não vá embora Não vá embora Tá muito lindo Fica comigo Aleluia Aleluia Se quiseres Se quiseres Passou uma pena Só para ti Só para ti Oh meu Deus Aleluia Aleluia Vida comigo E se quiseres Passou uma pena Só para ti Oh meu Deus Oh meu Deus Você não pode esmorar Dentro do meu coração Pois tu és Meu bem querer Meu grande amor Deixo tudo Pra te servir Oh meu Senhor Vamos cantar bem forte Não vá embora Fica pai Fica comigo Aleluia Se quiseres Passou uma pena Só para ti Só para ti Ou se não Podes morar Dentro do meu coração Pois tu és Meu bem querer É meu grande amor Deixo tudo Pra te servir Oh meu Senhor Diga comigo Do fundo do meu coração Assim ó Mas não vá embora Não vá embora pai Fica Jesus Fica aqui